Esse é o DJ HG Moleque é brabo Moleque é brabo Aê caralho Ela vem, aquecendo Sentando com tudo em mim Sentando x4 Sentando x6 Sentando com tudo em mim Sentando x4 Sentando x2 Sentando x4 Sentando com tudo em mim Me bloqueou no whatsapp Facebook e Messages Eu tô pouco me fodendo pelo que você fez Depois que manda mensagem Falando que quer voltar Tu vai sentar no meu cano Tu vai sentar Eu sou de TKG Moleque é bravo Moleque é bravo Aí caralho Ela vem aquecendo Sentando com tudo em mim Sentando com tudo em mim Sentando com tudo em mim Me bloqueou no Whatsapp Facebook e mensagem Eu tô pouco me fodendo pelo que você fez Depois que manda mensagem Falando que quer voltar 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 Tu vai sentar no meu cano 2 ai centavos Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau